Desde o início dos tempos, eu vejo o quanto vocês têm medo do futuro. O futuro é incerto. Assusta. Eu nunca falei nada, mas agora eu vim pessoalmente contar a verdade. Eu devia ter mais medo de vocês do que vocês de mim. Porque eu não posso escolher nada. Criar nada. Viver nada. Eu só posso olhar para o que vocês fazem aí no presente e torcer para que vocês façam as escolhas certas. Então, amem agora. Respeitem quem é diferente de vocês agora. Porque só assim a paz pode existir no futuro. Lutem para ser mais felizes agora. Porque só assim a felicidade vai existir no futuro. Vocês não estão nas minhas mãos. Sou eu que estou nas mãos de vocês. Feliz 2018. Feliz 2018. E aí Tchau, tchau.